Só Entro Naquele Forró Só Entro Naquele Forró Só Entro Naquele Forró Só Entro Naquele Forró Sabe como é, gosto da minha morena da cabeça até o pé Ela me fez assim, ela gosta de mim Por ela eu matem-morro e faço tudo o que puder Eu morro pro Matheus, eu morro, eu peço socorro, mas eu amo essa mulher Eu morro pro Matheus, eu morro, eu peço socorro, mas eu amo essa mulher Sabe como é, sabe como é, gosto da minha morena da cabeça até o pé Sabe como é, sabe como é, gosto da minha morena da cabeça até o pé Você sabe como é, sabe como é, gosta da minha morena da cabeça até o pé Você sabe como é, sabe como é, gosta da minha morena da cabeça até o pé Você sabe como é, gosta da minha morena da cabeça até o pé